Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vamos continuar com a base aqui do Thiago aqui, a gente já conseguiu estabilizar a parte da comida, tá tranquilão já de comida, tá de boa, tem 299 grãos de trigo das neves, então tá tranquilo, eu quero, sabe fazer o que? Eu quero trazer aquela água quente que tá aqui em cima, quero trazer essa água quente que tá aqui em cima, deixa eu ver o que eu tenho aqui em volta, vou ver uma gelada ali em cima, né, tem outro aqui, ó, eu quero transportar essa água pra cá, começar desconturando tudo isso aqui, Beleza, vamos ver de onde vem essa energia aqui, vou construir tudo ali e vai ficar tudo ok, vai, vai ficar tudo ok, essa bomba aqui, ela é de minério de cobra, por isso que ela quebrou, Então, é mais fácil, tá muito quente aqui pra eu ver aqui e... Eu vou ter que trazer com a bomba, tá muito quente isso aqui pra eu conseguir escavar aqui. Posso tentar, vamos tentar? Vamos liberar o acesso aqui só pro... Prioridade, quem é o cabra da escavação? É o Átila. Vamos liberar essa porta aqui só pro Átila, pra ver se ele vai aguentar o tranco. E agora, pra saber qual é o Átila que é, é o dos últimos, né, o Átila pode passar pra cá, vai desconstruir isso aqui, e aí ele vai entrar aqui. Tem areia aqui, vai dar trabalho passar por essa areia. Não vai dar certo, não vai dar certo isso aqui não. Vai dar certo porque vai esquentar mais ainda a situação, já tá quente aqui. Ocioso e ocioso, as duas estão ociosas, não estão nem dormentes. Vou ter que construir aqui uma bomba mesmo. Vou pegar aqui a bomba de líquido de amálgama de ouro, tá? Pra ela não derreter. O cano já tá pronto. Mas eu vou ter que trocar de cano, né? Agora que eu vi que o cano aqui não é adiabático. Desconstruir isso aqui, pra parar de jogar água pra lá. Beleza. E agora canos adiabáticos. E aqui vai dar ruim, né? Vou liberar aqui as duas portas. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Como é que tá a temperatura aqui? 10, 12 graus. Faltou energia, né? Pra isso aqui começar a funcionar. Mesmo que seja com o cano errado. Eita, fiz tudo errado. Tá, constrói a bomba pelo menos ali. Os canos depois vai construindo aos poucos. Pegou mais pimenta coquinho. Trinta quilos de pimenta coquinho. Incapacitado. Ah não, não, não. Pera aí. Pegou todo mundo? Pegou. Pegou. Tentou construir lá, mas não conseguiu, né? Ok, quem tava responsável por aqui. Trazer essa água pra cá vai dar problema. A água tá a 80 graus aqui. Não consigo nem construir a bomba nessa altura aqui. Vou fazer o seguinte. Vou colocar a bomba num lugar onde os duplicantes não precisam entrar completamente na... Isso vai tratar os trajes, né? Mas... Complicado. Como é que tá essa produção de oxigênio aí? Eu tô vendo que tá... Parou ali. O que tá acontecendo aí com a produção de oxigênio? Aonde vinha água aqui? Forneci água pra isso aqui. Hã? Eu quebrei o cano? Por que tava fornecendo água pra isso aqui? Ah, era essas duas bombas. Acabou a água ali dentro. Tá. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Posso ligar aqui de volta. E posso ligar aqui. Direto. Desconecta esse cano aqui. Essa água quente aqui é ótima pra produzir oxigênio. E aqui é o pano automático. Será que agora eles conseguem construir isso aqui? Tem que ficar incapacitado. O cano conseguiu. Pregou a mão. Beleza. Não vai precisar entrar na água ali. Como é que tá esse cano aqui? Ok. Constrói tudo isso aqui. Aqui fica uma saída de líquido. Vai, mano. Encontrou essa bomba aí rápido. Vai começar a sair um pãozinho aí, né? Porque eu peguei pimenta coquinho abrindo ali. Cadê? Uma pimentada aí, mano. Whatever. Vou fazer 25 pães. Vai durar bastante. Vou pegar mais um duplicante. Vamos no décimo. Vou pegar qualquer um mesmo. Só pra ter mão de obra. O Vitor. Daiane vem pra cá. E o Túlio. O subchefe mesmo. Ele não vai tomar esse debuff aí não. Porque ele vai comer pão apimentado já já. Estão se tratando ali. Construiu a bomba? Construiu, mas não construiu a energia. Caramba. Vamos, meu povo. Galerar isso aqui. Parou de produzir oxigênio. Essa parte que é importante que produz o oxigênio. Esses blocos aqui estão errados, né? Vou trocar esses blocos. Na verdade tem muita coisa errada aqui nessa produção aqui, né? Mas eu vou ter que manter assim por enquanto. Temperatura. 36. A planta do frio não tá conseguindo vencer aqui não. Parou a produção de hidrogênio, né? Aqui, mano. Constrói esse cabo aqui pra começar a jogar essa água quente pra cá. Vai dar pra fazer uma belezura aqui. Ok, o banheiro tá funcionando. Comida eu tenho. Caldano. Será meu medo. Vai. Constrói e sai daí. Sai daí. Sai daí. Cheio de túmulos, né? Cheio de corpo. Falhado. Vou pôr uns túmulos, pá. Rapaz, o cara gosta de matar duplicante, viu? Deixa ali. Só constrói quando não tiver tempo de construir por enquanto. Aí, beleza. Começou a puxar a bendita água. Votou a produzir. Tágesamt. Beleza, tá pingando aquela água quente boa lá. Votou a produzir. Beleza. Tá pingando aquela aguinha quente boa lá. ok ok vamos lá 40 graus a água aqui eu não sei agora eu tô indeciso se eu vou mandar para cá água fria ou se eu mandar água poluída para esquentar ou se eu vou usar essa parte aqui para usar o resfriador aquático muito em dúvida bônus do quarto aqui tá valendo né não faltou fechar ali fecha aqui e destrói essas camas o aplicante machucado aí vitais é a mima e o arioca é a última mima é essa aqui é ela mesmo o ariel o último ariel só tem um ariel tem um ariel ok começou o processo de humilhamento dessa água aqui e vai fazer uns trajes né produzindo oxigênio ali já boa parte do calor da da base tá vindo da produção errada de oxigênio e tá vou fazer o seguinte é esse aqui um resfriador aquático aqui mesmo e uma bomba e vou desconstruir 14 14 4 30 vai ficar 30 graus tá é muito longe para movimentar muito longe aqui não cancela é muito longe o negócio é aqui mesmo aqui ó aqui ó aqui não seria uma ideia não desse lado aqui e aí 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 o meu amigo e olha tem outra célula aqui ele colocou célula eletrolítica espalhado por tudo quanto é canto e aí 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 e 83 graus mas vai cair essa temperatura que conforme for e aí e aí e aí e aí eu quero ter usado essa água aqui nos banheiros mas tá muito complicado de chegar lá e aí o seu estúmulo já e aí e aí é só trazer os corpos já e aí 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 usar essa parte aqui ó mas aqui eu vou colocar água fria e aí aqui eu vou colocar água fria e aí e aí e aí e aí tem de carvão 3 toneladas e muito carvão no mapa para explorar e aí natural também tem uma quantidade razoável tá nem conseguindo puxar pra gastar esse gás natural hein tá relativamente perto essa área aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá começando agora ficar verdinho em volta das plantas do frio essa aqui nem conseguiu mexer ainda temperaturas focando o capo pulando aí você vai morrer mano que ridículo isso é só vir pra cá que você respira meu filho eu sei lá aqui senão ele não consegue acabar o resto ok tô num plano desesperado aqui 10 duplicantes mais um Atlético 5 hein 7 de manuseio só que eu não preciso esse boy já pegou o pião então sai fora agricultor agricultor não tô fazendo comestível com apimentado 99 mil calorias tá certo tomou 17 grãos de trigo das neves caramba tem gente estressada vai que você tá estressado moral 8 de 8 tá comendo pão apimentado do que não quer boa energia aqui onde é que vem essa energia essa energia onde vem essa energia mano eu não tô entendendo esse transformador aqui então eu vou desconstruir 17 graus Estou muito tentado a fazer O criador aquático nessa parte Mas acho que não vai dar certo Até bugou os corpos Cemitério maldito O certo é a água do banheiro Passar pelo resfriador E aí ela fica com 26 graus 40 ela cai pra 26 E aí se eu passar duas vezes pelo resfriador Ela vai pra 12 Caramba, dois termos notificador aqui agora que eu vi Rolado um no outro Eita Pega o cara Eu zica aqui na parte energética O que aconteceu aqui O que gerava energia pra essa parte E agora pra saber né A bagunça de fio que tá aqui Acabou a energia aqui também O que alimentava esse sistema aqui mano Era esse aqui ó Quando acaba o hidrogênio Acaba a energia Ok 3kg de hidrogênio quase aqui ó Pra puxar e mandar lá pro Tá, por enquanto vamos parar de Mandar a água pra cá Chega de água Ele pode chegar de água Ele tá levando o corpo O que eles tão aprontando Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Você tá maluca Aqui minha filha Desconstrói o negócio Passou Passou né Claro Agora eu consigo Construir essa bagaça Os dois incapacitaram Não Como é que ela passou pra lá Antes de construir o negócio Essa que é a dúvida Vai tentar pegar o corpo ali Do Hugo Vai ficar de olho aqui Pra ver se ninguém vai Tentar se matar aqui de novo Vamos, cadê os caras? Horário de almoço infinito Constrói mano Não é pra ir lá não Caramba Caramba Virou um oxigênio poluído ali Carimbado de germe Aí pronto, pra ninguém passa Trazer esse hidrogênio pro sistema Trazer esse hidrogênio pro sistema Trazer esse hidrogênio pro sistema Caramba O que aconteceu que ninguém tá vindo pegar ele Não tem cama O que aconteceu que ninguém tá vindo pegar ele? Não tem cama Tá armazenado ali Ele não tá indo pro sistema Esse sistema aqui Que precisa de uma bomba Eita mano Ele armazenou o hidrogênio e não mandou pra lugar nenhum Olha a bagunça que tá isso aqui O que que mais tá acontecendo aqui? O hidrogênio tá parado aqui também Entendi Aqui eu não consigo descer né Tem que desconstruir isso aqui ó É isso aqui que tá fornecendo energia pro sistema ali inteiro Inclusive pra cá E aqui E aqui Eu acho que tem alguma coisa errada em isso aqui Tá levando oxigênio pra lá Fala tratante Seja bem vindo ao canal Obrigado por se inscrever Ahn Ele tava jogando oxigênio pra lá Não entendi direito isso aqui Fiz uma bagunça Tô vendo que o banheiro tá parado né Não O banheiro não tá parado É um pra cada lado É um pra baixo e um pra cima Não tem como fazer xixi no chão 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 Com 4 de atlético Xixi irritado Comida não é problema Então Fome duplicante Relador Vamos ajeitar essa parte aqui E aí tá indo hidrogênio pra lá agora Beleza Agora tá indo hidrogênio pra lá Voltou a produzir hidrogênio O que é que tá acontecendo aqui? Esse tubo aqui filtra hidrogênio O que que tem essa saída aqui? Essa saída aqui não existe Se eu ligar mais uma bomba aqui Acho que vai zicar os fios Bom Vulgou os corpos aqui E aqui eu não sei se eu pegar esse cano aqui Ele já tá com 800 watts Aí eu não posso ligar outra bomba aqui Nesse fio eu não posso ligar outra bomba Tem chance Desconstruir aqui pra fazer mais macas né Tô com um probleminha de De duplicante escaldando Fazer aqui ó Preciso curar os duplicantes que tão ficando machucados Tá O que que tá faltando aqui? Tá faltando água Por que que não tá vindo água pra cá? Porque esse sistema aqui tá me atrapalhando E esse sistema aqui também E essa ponte tá ao contrário Cabeção Ah mano Líquido E tem que trocar os canos aqui também né Que a água aqui vai... Beleza E essa bomba aqui tá fazendo o que? Que a bomba tá fazendo aqui mano É difícil Como é que ficou a temperatura dessa água aqui? 33 graus, ok Chega Agora o holopray Vamos lá Ah... Vou fazer o seguinte aqui O que eu tenho de energia? Tem bastante energia guardada Utilitário Esfriador aquático Uma bomba Uma bomba Uma bomba de líquido Cano de abático A bomba vai puxar Pra cá E ele vai mandar Essa água aqui vai estar fria Andar por aqui Tentar chegar com essa água onde eu quero Que eles conseguem construir tudo Vou tentar passar por aqui Descer por aqui Hum, não deu Um pouco mais pra lá ainda Por aqui então Descer por aqui Descer por aqui Eita bagunça Pra chegar Pra chegar aqui E tá bom Ah não, errei o cano 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 Caramba Opa, até aqui tá certo Aqui tava certo Certo aqui Beleza Aí daqui pra cá É cano Rocha sedimentar Que é termorreativa Cano comum Rocha sedimentar Não sei se é preciso Acho que eu preciso Colocar aqui mesmo Saída de líquido Aê Aí Ponte de líquido Aqui 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 Eu acho que é só Beleza Temos uma água 31 graus aqui Oxigênio aqui tá ok E aqui agora a gente pode trabalhar com Tem uma quantidade boa de hidrogênio pra ser puxado aqui viu Então nós vamos puxar ele Bastante hidrogênio pra puxar Vamos puxá-lo Deixa eu só colocar aqui energia Hidrogênio Vamos usar dois Uma bateria inteligente Uma bateria inteligente E esses cabos saem tudo Automação Trabalhar meu povo Saiu os cabos Cabos de alta potência agora Eu queria ligar aquela bomba ali em cima ali Mas pra puxar com o cabo de alta potência É complicado né Vou manter esse fio O que eu vou fazer? Vou tirar esse cabo daqui Vou colocar aqui um Um mini transformador Pra ele isolar essa carga Aqui Na verdade não era nem pra eu ter tirado o cabo ali né Cabo de alta potência Liga aqui Tudo certo E aqui o cabo comum Que liga aqui Que liga nessa bomba Aqui E isso aqui sai Ok E agora eu tenho que trazer uma tubulação Cancelo isso aqui Eu posso usar essa tubulação aqui Ah mas vai estragar tudo meu Deixa pra lá, vou puxar outra Ai mano que sacanagem isso aqui Por enquanto assim Pra gastar Pra gastar Vamos gastar E eu tirei ali o O alicerce né Fiz errado de novo Destruir Boco normal Comida mano Tem comida e tem duplicante Vai que vai nas construção O resto dos duplicantes se vira Pra saber o que tem nesse reservatório aqui 45 kg de hidrogênio Mas tem muito oxigênio Eu vou desconstruir ele É mais fácil desconstruir do que Explode aí Tá, vamos pegar agora os duplicantes que não estão saudáveis Vamos colocar eles pra deitar nas macas O Vitor Renan Vitor Renan Otávio E a Larissa E a Mima Larissa E Mima Ok E vamos pegar mais um Posso pegar até 16 3 de Atlético Sangue ruim, estomago sem fundo Sangue ruim, estomago sem fundo Sangue ruim, estomago sem fundo é sacanagem né Vai vai você mesmo Caiu água nos meus cogumelos Isso Acabou meu limo? Não, tenho 4 toneladas de limo Vou aumentar essa plantação aqui Aqui Vai ficar um negócio aqui E pra fazer esse sistema Dar aquela funcionadinha Precisamos aqui de um gerador manual Auto Pra dar aquele start A água já tá a 26 graus Eu posso pôr um sensor Pra quando a água chegar a 40 graus ele parar Com sensor nele aqui Sensor térmico E ele vai girar só quando a bateria ficar abaixo de 10% Alguém já vai ali girar Falei Alguém sem chapéu aí Cibói Nayane Sai fora, sai fora Engenheiro elétrico Cibói Cibói, caramba, 12 Estão pegando rapidinho E você vai pro arquiteto mesmo Demorou Cibói 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 O colher tá pronto aqui no trigo das neves, ó Vou pegar Vou abrir aqui, ó 1, 2, 3, 4 Vou abrir aqui pra pegar aquele ali em cima E aí, mano? Ó Aconteceu aquilo que eu queria que acontecesse Tirar a maior parte da água ali Mais uma bomba aqui Bomba de abático E Deus Onde que tá essa produção aqui, mano? Produção de oxigênio Não tá nada confiável Não chega água ali, né? Porque acabou a água aqui Tem que puxar aqui Três duplicantes Beleza 22 graus Tá diminuindo cada vez mais aqui a temperatura Tá vendo essa água aqui, ó? Se eu não escavar Vai virar 700 quilos de água menos 4 Já já ela vai derreter de uma vez, ó Muito rápido Aqui já tá tudo pronto Mete bronca aqui, mano Pra começar a puxar hidrogênio Delete esse negócio aqui Que isso aqui tá me atrapalhando Então essa bomba aqui Eu não vou colocar ela pra armazenar Vou deixar ela puxar o hidrogênio Que ela quiser puxar Ela tem mais corpo espalhado, mano Agora que eu vi Sei que só isso aqui ia dar Mas tem bastante corpo ainda jogado Esses duplicantes tão ficando bom, hein? Opa, tem que fazer um chãozinho aqui Biomas gelados são ótimos Pra resolver problema de temperatura Essa água aqui só não pode chegar a 14 graus, né? Vamos ver como é que tá os sinais vitais Ok, todo mundo 100% Começando a faltar oxigênio Eu tenho quanto de alga? Tenho 19 toneladas de água Eu vou aproveitar essas algas aí Mais oxigenador aqui Outro aqui Eu tenho 13 Preciso de 3, pelo menos E outro aqui Você liga aqui Você já tá ligado nesse aí E o outro, onde eu coloquei? E o outro liga aqui Vou usar essa alga aí Não usar pra isso Não vai usar mais pra nada Estrutura sem materiais Feitar uns cogumelo aí, mano E para de encher o saco Pronto O problema é cogumelo A gente arruma Ok, ok, ok Vamos só chegar a hidrogênio aqui Pegou Torei a bomba ali de hidrogênio Aqui Tira tudo Não fica me atrapalhando E falta aqui Não consegue alcançar Hum, construção inacessível Caramba Encher o de água Muito rápido Tá Deixa eu ver quantos trajes Ele tem disponível Eu vou ter que Tem 7 Eu vou colocar um no No Max Vou colocar um no Max Max, cadê você? Max, traga a minha capa Cadê? Aqui Vamos no Max Eu vou colocar um Max Errado Peraí Tem uma coisa errada aqui Ele só não alcança Aqui embaixo Só aqui que tá inacessível Ah não Ele alcançou Mas vão conseguir sim São ninja Aí mano Mas não para não 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 Putz É que a água fica balançando Aí eles conseguem Às vezes Acessar Ó Tarefa de construção 84 Stress Quem é que tá com 84? É o Max Não tá aguentando Tá aguentando o tranco não Peraí Não tá aguentando Por quê? Eu tenho Um apimentado Sumível Um apimentado Ninguém Ó o Max Como assim mano? 27 de 16 Você tá maluco Max? Tá estressado Por quê mano? Peraí Cadê o Max Tá aqui 14 duplicante 2 atlético 4 lento Pode ser Agora vai Vai mano Só falta um cano Vocês estão de sacanagem Que vocês foram embora de novo Constrói Maledita Aí Porra Agora vamos gastar energia Tá O cano tá bloqueado Porque ainda não terminaram de Aqui ó Onde mais falta? Lugar nenhum Essa água geladinha É direto pra onde ela tem que ir E a temperatura aqui vai É Ativar Quando tiver Abaixo de 40 graus Boa Quando tiver acima Ele Ele para Beleza Começou a gastar agora Preciso mudar Isso aqui pra Ligar 50% E desligar 97 A água tá indo a 4 graus E aqui a gente Inicia o processo De resfriamento Da base Enfim Agora aqui ó A gente pode mudar A gente pode mudar Alterar toda essa parte Aqui ó Da base Pode alterar toda essa parte Aqui pra ser a produção De oxigênio Aqui ó Aqui pra ser a produção De oxigênio Tirada aqui ó Pra parar Esse aquecimento Aqui ó Dentro da base A água já começa A chegar aqui Já 8 graus Tá vendo Ela tá esquentando Porque eu coloquei Canos de propósito Aqui ó Pra esquentar Pra começar A esfriar Essa parte Aqui ó Começar a resfriar Essa parte Aqui ó 39.4 39.3 Ó o bloco Diminuindo a temperatura 39.2 Ó a água fria Tá caindo aqui ó Já começa a espalhar Essa temperatura Pra cá E aqui começa a misturar Com essa água Que tá a 40 graus E agora a gente Pode fechar Esse encanamento Aqui de volta Isso aqui agora Não faz mais parte Do sistema Beleza A água volta Pros banheiros E aqui começa a pingar Aquela água Criazinha Pra dentro da base Que rapidamente Vai esquentar Mas já já Ela Ela se acerta De novo Comida Tá tudo ok Temperatura corporal Mas é porque O bloco De argila Tá muito quente Da igual Da outra vez Agora aqui É só ir pegando O limo E tem tempo suficiente Ele tem algo suficiente Tem 17 toneladas De alga Pra É Ah ele colocou o traje Pode desequipar já Ele tá em 88 Por que ele tá estressando? Aí Max Por que ele tá estressando? Ele tá com 26 de 16 de moral Que é que tá faltando pra você Mano Falta uma sala de recriação Falta essas coisas aí Que eu considero Superfluas Mas ia ajudar aqui No caso aqui dele Tem espaço ainda Pra mais dois duplicantes Tá feito o sistema De resfriamento De água Pegando essa água aqui A 22 graus Quando eu chegar A 40 graus Essa água aqui Ele vai parar De resfriar Vai ser difícil Porque vai derreter Muito gelo ainda aqui A água tá incessante Saindo daqui A 7 graus E aqui pode-se começar A preparar A área de Fazer oxigênio Vou pegar aqui Se eu for manter Essa altura aqui De 3 Então eu tenho que manter 3 aqui também Aqui Essa altura aqui Tá bom Vamos deletar estruturas Vamos iniciar Essa geração De oxigênio Aí vai Acelera agora Acelera que o estresse Começou a diminuir Você caiu pra 72 Já vi Não adianta querer esconder Não que eu já vi Olha lá Já tá funcionando O cano aqui Já tá passando A água aqui A 10 graus Tá resfriando Tudo em volta Poderia fazer Isso aqui Pra ajudar A resfriar A base Como eu tirei O granulador Eu tô sem metal Refinado E eu tirei Também a refinaria De metal Poderia construir O granulador De volta Olha Acabou o gás natural Dele O que tá acontecendo Aqui Estranho Vamos achar O problema Entra aqui Sai aqui Entra aqui Sai aqui Entra na ponte Sai aqui Entra no filtro Sai aqui Desce aqui Ao contrário Essa ponte Achei já O problema Ponte de gás Tudo certo Tudo certo Aqui Construiu Ok Começou a mandar Pra cá De novo Tá entrando Aqui Tá abastecendo Tudo É Caramba Aquela ponte Tava invertida Há quanto tempo Desde o começo Porque eu nem olhei Aquilo lá E aqui Tem de tudo Nesses reservatórios Aqui Tá Essa parte Aqui eu quero Que resfri Quanto tem Aqui De tamanho 21 Então aqui É 10 Do outro lado Aqui é 10 Também E aqui É o meio Acima Dessa escada Aqui é o meio Então Oxigênio Célula Célula Eletrolítica É uma célula Pra cada Duas bombas Vamos pôr uma Aqui E outra Aqui Opa Não era pra Tá subindo Essa água Aqui Pode parar Com essa água Aí Aqui Só entra água Fria Meu filho 24 graus Aqui Funciona Perfeitamente Bem Hidrogênio Aqui Ó Vou usar Todo esse hidrogênio Aqui Tranquilo É tudo Meu Gastar Esse hidrogênio Depois que gastar Esse hidrogênio Ó Tem bastante Ainda Olha o tanto Que acumulou Aqui Nessa parte Ele vai subir Tá Ele vai subir E vai sempre Tentar sair Pro lugar Mais alto Esse aqui Vai acabar Ficando acumulado Então uma boa Maneira De mandar Ele pra lá É abrindo Aqui Ó Abrindo aqui Ele vai pra lá Também Prontar A bomba Olha lá Chegou O 15º Duplicante Pode ser você Bruja da noite Tem dois sem trabalho Force boy Force boy Não vou mexer nos trabalhos agora Tá tranquilo Não é essa a ideia A ideia é só estabilizar a base Aqui a água já tá começando a Olha lá Olha aí Que coisa bonita Olha aí Que coisa bonita Começando já A resfriar a base Do meio pra fora Deixa eu ver Essa bomba aqui Hein mano O que é isso aqui Eu tenho uns bagulho Que eu não vi Desde o começo Desde quando eu comecei Construí mano Essa bomba aqui Tá maluco 100 mil de comida Ok Cogumelos à vontade Tudo certo Iniciando o processo De resfriamento E daqui pra frente Não tem mais Não tem mais o que fazer Eu né No caso Eu não tenho mais o que fazer Daqui pra frente Já que daqui pra frente Eu lavo minhas mãos E aqui agora Não tem segredo Produção de oxigênio Resfriar o oxigênio Aqui ó Produção de oxigênio Resfriar o oxigênio Na própria água fria Aqui embaixo Tá E manter esse processo De resfriamento Dessa água aqui Utilizando essa Essa parte aqui A água aqui ainda Tá a 26 graus Dá pra esfriar Muita água ainda Aqui Porque essa água Aqui ainda vai derreter Essa parte aqui Ainda vai derreter Olha lá Aqui tudo ainda Vai derreter Então tá tranquilo Vou abrir aqui Pra começar a passar Pra lá Esse Olha lá Começar a passar Pra lá Esse hidrogênio Essa bomba Vou puxar também Tem bastante hidrogênio Ainda pra puxar Tá tranquilo Aqui eu isolei de propósito Pra quando Essas fumarolas Só vir pra cá Depois que tivesse o traje Tá Não foquei nos trajes Mesmo de propósito Tá Pra ver que Não é obrigatório Ter o traje Pra você conseguir Isolar sua base Ou fazer É Ou reviver sua base Igual revivia a dele aqui Eu tá com 15 duplicantes Mais um Chega no máximo Que eu queria Que era o 16 Tem cama pra todo mundo Tem banheiro pra todo mundo Tem dois turnos De oito duplicantes Olha lá Dois turnos De oito duplicantes E é isso aí Deu trabalho Deu um baita trabalho A base dele Mas daqui pra frente Agora não tem segredo Iniciou a produção De oxigênio Aqui embaixo Cancela-se daqui de cima Porque isso aqui Tá esquentando a base Também Isso aqui tá ajudando A esquentar a base Bastante Mas Pode ver que eu não Isolei a base inteira Eu só foquei E isolar nas partes Que eram importantes Tá Só foquei o isolamento Nas partes que eram importantes Se eu tivesse isolado aqui Esse lado aqui Esses cogumelos agora Nem estariam crescendo Se eu tivesse isolado Tá Aqui ele só vai precisar de limo Aqui ó Ele tem 5 toneladas Mas aqui ó O tanto de limo Que ele tem pra pegar Disponível ainda aqui Fora esse limo aqui Limo aqui Então limo não é problema Tá Nem explorei o mapa Não precisou Tá Usei o que ele tinha Em volta mesmo Não Nem fui atrás de carvão Nem nada Porque ele já tinha Produzido muito hidrogênio A toa Tá Inclusive é por isso Que eu tô torrando Esse hidrogênio dele É por causa disso Que eu tô torrando Esse hidrogênio Dessa maneira aqui Pra resfriar a água E essa água Tá vindo toda pra cá Já estamos aqui Com 24 graus Já resfriou toda essa parte Aqui Essa água pingando Fria aqui Isso aqui vai Espalhando Essa temperatura Daqui pra fora Essa temperatura Vai espalhando agora A gente pode pôr Placas de condução térmica Essa porta aqui Tinha que ter saído Beleza? Espero que vocês tenham curtido Tá estabilizada a base Comida Oxigênio Duplicantes Tá Daqui pra frente agora É só ele isolar a base É... Não A base não tá mais perdida Daqui pra frente agora Tá tranquila É só isolar a base E ir pro abraço Tá Fazer estações de traje Pra ele continuar a exploração E daqui pra frente Tá tranquilo Tranquilo Espero que vocês tenham curtido Deu um baita trabalho A base dele Deu bem mais trabalho Que a base do Alisson Mas tá resolvido É... A gente se vê no próximo episódio Valeu E... Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti